Deixa eu vir pra cá, tá? Agora nós temos informações ao vivo com o nosso repórter Bruno Protássio porque começou a valer hoje o valor da nova, o novo valor da passagem aérea que foi inclusive objeto de promessa durante a campanha eleitoral, tá? Passagem de ônibus. O Bruno Protássio já está ao vivo com o prefeito João Henrique Calder que vai trazer aí mais detalhes pra gente. Fala, prota! Bom dia mais uma vez, Tiago. A gente está ao lado do prefeito JHC aqui no terminal de ônibus do Benedito Bentes. O novo valor da tarifa foi definido em R$ 3,35, uma redução de R$ 0,30. Prefeito, bom dia. Como aconteceu esse trabalho pra que essa redução pudesse acontecer? Nós criamos uma comissão já na primeira semana de trabalho para que a gente pudesse estabelecer o valor da passagem que pudesse se adequar à realidade dos maceioenses. Então nós começamos a revisar todos os contratos de licitação da nossa capital e começamos um diálogo com as próprias empresas de ônibus e nós exigimos essa contrapartida pra que a gente pudesse não só baixar a passagem mas também melhorar a qualidade dos serviços e ampliar o número de ofertas de linhas na nossa capital. E assim nós estamos fazendo. E por isso também a forma celere e competente como foi tocada a diminuição das passagens eu faço um agradecimento também todo especial à comissão que nós criamos com o próprio secretário de governo Francisco Salles, o superintendente André Costa, o procurador João Lobo que em comum acordo com as empresas assinaram um termo de cooperação para que a gente pudesse chegar nesse momento no valor dessa passagem. Outras iniciativas que nós estamos tomando, que já vinham em tratativa para que a gente possa garantir a regularidade desses serviços para que a prefeitura possa dar todo o suporte necessário mas desde que haja contrapartidas dessas empresas que a população seja beneficiada e que a gente consiga ampliar o número de ofertas de linhas quero aqui também já divulgar que nessa semana nós estamos terminando nós estamos aí já em fase de conclusão de mais 10 novas linhas que serão anunciadas em horários de pico isso vai desafogar para as pessoas que já andam em ônibus apertados, muito cheios e não conseguem o horário para ter uma regularidade para ir para o trabalho ou voltar do trabalho com isso a gente vai diminuir o tempo de permanência também dentro dos ônibus e uma outra iniciativa também é já utilizarmos, abrirmos a Ecovia Norte para que a gente possa utilizar essa via arterial tão importante da nossa cidade para que os ônibus já possam trafegar então quem mora no conjunto, imagine que você está no Zé Aprijo você tem que fazer todo esse contorcionismo serpentear vários conjuntos para demorar 40, 50 minutos para chegar no terminal central para só assim pegar o ônibus para a parte baixa da cidade quando abrimos a Ecovia Norte com 20 minutos você vai estar na parte baixa da cidade ou seja, os 40, 50 minutos que demoraria só para chegar para o terminal central já é mais do que suficiente para você já chegar na parte baixa da cidade então são essas iniciativas que a gente, esse conjunto de iniciativas que nós estamos em tratativas para que a gente já possa estar anunciando essa semana e já de forma celere de forma diligente já entregar para toda a população então eu cobrei celeridade e que se tiver bondades vamos fazer as bondades o quanto antes da melhor forma possível porque eu sei o quanto a população anda angustiada dentro dos ônibus dos transportes coletivos da nossa capital e prefeito, o senhor falou do diálogo com as empresas o Centurve emitiu uma nota logo em seguida falando também que as empresas passam por dificuldades financeiras e há uma contrapartida da prefeitura com essa redução para que também elas possam se adequar a esse momento como é que foi esse diálogo para as outras iniciativas também como melhora no serviço novas linhas implantadas possam acontecer na verdade o que acontece é que as empresas de ônibus historicamente tem dívidas com a prefeitura de Maceió então toda essa discussão toda essa repactuação ela está sendo feita inclusive com acompanhamento de órgãos de fiscalização e controle mas desde que haja sem claro sobrecarregar os cofres da prefeitura desde que haja contrapartidas é completamente aceitável que esse passivo ele seja equacionado da melhor maneira possível então é arrumar uma maneira que tenha respaldo técnico e jurídico para que essas empresas também possam ter esse alívio e que não sobrecarregue claro o próprio caixa da empresa que já vinha com muita dificuldade mas que a prefeitura também não fique com essa responsabilidade de um todo mas que essa repactuação ela diluída ao longo do tempo ela seja interessante para todo mundo então será algo que de forma inteligente por parte daqueles que já formam essa comissão conseguiram achar essa alternativa e houve claro também a boa vontade das empresas em querer colaborar com esse momento muito obrigado pelas informações prefeito então Tiago aqui aconteceu este momento de solenidade da prefeitura de Maceió nesta manhã no terminal do Benedito Pentes para anunciar a redução da passagem lembrando que foi a redução de 30 centavos passa a valer hoje segunda-feira para 3 reais e 35 centavos a passagem de ônibus aqui na capital volto com você do Benedito Pentes